Fala rapaziada, que curta pescaria do Roseno, beleza? Chamando a linha Rochnock Peixe Grande, pra cá Natal na área, que o nosso pirão é garantido. Lé rapaziada, vou começar a pintura da cabine. Vamos deixar ela toda branquinha, por dentro e por fora, beleza? E a gente vai começar pela cabine, deixar ela toda branquinha aqui. Depois que eu vou terminar de fibrar a parte de dentro aqui, essa parte aqui ainda falta terminar de fibrar, o motor já tirei, que vou passar resina com pigmento nessa parte todinha aqui, beleza? Aí antes disso eu vou pintar logo aqui em cima, que vai cair tinta, com certeza, vai pingar. Então a gente vai deixar já aqui tudo pronto, branquinho, pra depois vir aqui pra dentro, pra não ter mais perigo de cair tinta, beleza? Acompanha aí, que a cabine já vai ficar toda branquinha, beleza? Show de bola rapaziada, vamos embora. Acompanha aí, já deixa aquele joinha, se inscreve aqui no canal, compartilha com a galera e vamos embora, beleza? E lembrando, ativa o sininho galera, quando chegar a notificação de vídeo, você ser o primeiro a assistir, beleza? Vamos embora. Vamos lá rapaziada, nessa pintura, virar cabine, beleza? Vamos embora comigo. Aqui a máscara, né? Tá tudo fechado. A cartinha danada. Vamos lá rapaziada. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, rapaziada. Como está ficando bonitinha. Todo branquinho. Só o filé, rapaziada. Dei a primeira de mão. Falou um detalhezinho. Está ficando bonito. Olha aí. Todo branquinho. Tchau, filé. Jangada ré. Começando a se vestir. Começando a ficar com a pintura em dia. Toda bonitinha. Vou pintar aqui dentro. Vou pintar aqui fora. Todo branco. Para depois vir aqui. Vai ser vermelho. Esse detalhe aqui. Esse detalhe aqui vermelho. Aqui todo branco. Vai ficar bonito, rapaziada. Fica show de bola. Acompanha aí. Terminada a primeira de mão. Está ficando bonita. Acompanha aí, rapaziada. Valeu. E aí, rapaziada. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Só o filé. Gostei demais. Depois que a pessoa pinta, toma uma proporção muito bonita. Aí já também dei uma demão aqui fora. Lá dentro já está pronto. Aqui fora eu dei uma demão. Esperar enxugar. Amanhã eu dou outra demão. Está mais bonita ainda. E aí, rapaziada. Aqui na frente. A parte de baixo não pintei de branco porque vai ser de azul junto com o convés aqui. Vai subir até essa lixa aqui. Vai ser azul. Pintei só até aqui. Vai ser a primeira demão. É só o filé. Mas o vídeo de hoje é esse, rapaziada. Pintando o convés da jangada. Beleza? Convés não. Pintando a cabine da jangada. Ela está esquecendo. Vai deixar quando ela estiver pronta os detalhes finais para o próximo vídeo. Beleza? Lembrando que aqui vai ser vermelho. Aqui vermelho. Falta a tampa aqui de cima. A tampa de baixo. Já está aqui. Aqui vai ser vermelho. Deixa aí para o próximo vídeo e vocês ver tudo no detalhe. Beleza? Então já deixa aquele joinha. Se inscreve aqui no canal. Compartilha com a galera e vamos embora. Valeu! Até o próximo vídeo. Show, rapaziada! E aí